Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, saiu um novo promo code aqui, pessoal, um item muito top, hein, pessoal, nós vamos estar obtendo esse item agora, pessoal, o que que é? É um chapéu de flamingo, pessoal, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que estar vindo aqui na página promo code, pessoal, quem quiser estar obtendo esse item aí, eu vou deixar o link da página promo code aí, no link da descrição do vídeo e o código que você está obtendo aí, ó, o que que nós vamos ter que fazer? Vai vir aqui na página promo code, vai colocar esse código aqui, ó, aí colocando esse código aqui, né, vai estar resgatando aqui o chapéu de flamingo lá, resgatado com sucesso, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o item que nós acabou de obter agora, aqui, ó, vai aqui avatar, deixa eu carregar aqui pra nós aqui, pessoal, é esse chapéu aqui, pessoal, ó, clicar nele aqui, ó, esse chapéu aqui de flamingo aqui, ó, Muito top, hein, pessoal, ó, deixa eu voltar aqui pra nós experimentar aqui, só tirar o meu aqui, pessoal, pra vocês verem como fica aqui, ó, vou estar colocando ele aqui, ó, deixa eu carregar, olha lá, top demais, hein, pessoal, esse chapéu aí, hein, muito top mesmo, hein, aí carregou aqui, pessoal, ó, quem quiser estar obtendo esse chapéu aí, eu vou deixar o link do código na descrição e da página promo code, pessoal, E quem gostou do vídeo aí, pessoal, deixa o like aí, ó, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui!